E agora eu boto em particular, depois eu peguei o táxi e o trabalho do táxi fica melhor. Só pra pagar as contas, né? Não acorda muito. 6 horas da manhã e volta às 8 da noite. E aí de madrugada você não trabalha? Só o fim de semana. Ah. Você vai dormir à noite. Eu peguei uma menina um dia e ela falou, Deve ser um pão de açúcar, eu deixei ela. Quando eu esperei 20 minutos, eu vou botar a rua antes. Eu vou ficar fazendo isso. Jura? A menina lá é nova. Dois caras me assaltou e eu quase que eu matava. Ele me engravatou e eu saquei a faca e dei na garganta dele. Aí estão correndo, levou a cara do cara. Ah, é? Dois caras e moleque.